Não, não é que... poxa, como é que eu te explico? Você tá me ofendendo, é claro que sou eu na foto! Não tem mesmo o Photoshop? Claro que não! Então a foto é antiga. É de ontem! Mas é que... É o ângulo! Poxa, mas você tá tão diferente! Você que tá sendo superficial e preconceituoso, todo mundo tem o direito de explorar o melhor ângulo! Tem? Claro, e você me prometeu pagar esse rodízio, vai furar, não tem palavra, não é homem! Opa, tá! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! O que o senhor tá fazendo? Calma, tô no meu direito! Direito de quê? De explorar o melhor ângulo! Desce, desce! Ah, já entendi! Moça, aposto que tinha uma piscina, uma lancha, um carrão na foto dele... Uma Ferrari! E aí, cara, é sua? Ah, bom... Ah... Fã! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto